Eu deixo aquele cão daquela menina pra vir almoçar logo. Estefani! Estefani, tá muito quieta, hein? Vem logo almoçar, que sua comida já tá aqui esfriando. Já vou, porra! Não é já vou, porra! Calma, caralho! Eu vou bater na sua cara na hora que você aparecer aqui. Estefani, vem logo! Até acabou o meu cigarro. Estefani! Que é, porra! Cheguei nesse cara! Que isso, menina! Que que é isso na sua cara? Maquiagem amarela. Você pegou essas maquiagens da onde? Eu estava fazendo um Get Ready With Me no meu TikTok e eu peguei essas maquiagens do seu banheiro. Você estava fazendo Get Ready With Me com as minhas maquiagens da MAC. Sim, amor. Tem que usar as melhores. Então agora eu vou fazer um Des Get Ready With Me. Não! Eu vou pegar o chinelo, ó. Eu vou dar na sua carinha, sua palhaça. Agora vem aqui que você vai comer a comida que eu já deixei aqui pra você. Saco! Não sabe fazer nada, você. Eu não sei fazer nada? A mãe da Ana Beatriz sabe fazer estrogonofe. Você estrogonofe parece uma lavagem de porco. Ah, menina, tem que dar graças a Deus que tem que comer de casa. E não pode desrespeitar a comida que é pecado. Eu puxo o seu cabelo. É bolinho de arroz ou é de amor? Que isso aqui no seu cabelo, Estefani? Como você estava mexendo? Eu estava brincando de fazer progressiva. Você estava mexendo no meu formolo, no meu formolo, da minha progressiva tailandesa. Você é louca! Ai, Lu, você bagunçou, meu baby. A minha chapinha do Titânio. Isso é coisa, sabe do quê? De amiguinha sua da escola. É, amor. É, sim. Você não era desse jeito? A Ana Beatriz, ela presta o cabelo todo dia antes pra escola. E ela chega lá bem marroquina e eu queria com o cabelo bem liso também. Ana Beatriz é a Ana Beatriz. Você é a Estefani. A melhor de todas. Inclusive, melhor de todas. Eu quebro suas pernas, tá bom, menina? Eu quebro minhas pernas, porque eu quebro o teu braço. Aí eu quebro o seu braço primeiro e você não tem como quebrar minhas pernas. Quebra suas pernas, porque se você quebrar meu braço, tem outro braço. Eu quebro o outro braço. Vem aqui comer. Não. Arrebente essa sua cara. Não quero comer. Venha, que você vai comer. Abre a boca. Não! Come a boca. Como você está rebelde. Eu não lembro do meu pai, sua porra. Vai, então vai atrás do seu pai. Vai lá. Em qual bar que ele está, que eu não sei. Mas você vai ter que ir lá procurar na rua. É bom que eu já dou uma revoada com ele e com os amigos. Ai, menina, se respeite. Ainda falaram pra mim assim, não, porque você vai ter uma menina. Eu falei, vou, vou ter uma menina. A menina é mais tranquila. A menina é mais de boa. Olha isso. A cara toda pintada, parecendo uma palhaça, menina. Eu estou me tornando uma drag queen. É com a Ana Beatriz que você está perdendo essas gírias? Essas gírias na rua? É? Eu não pago objetivo pra você, 5 mil reais? Oi, Stephanie. Eu não pago objetivo pra você, 5 mil reais por mês? Pra você ficar falando de drags? Dessas coisas dentro de casa? A maioria só drag. E a Ana também falou que além de drag que eu posso ser, eu sou cis. Você está falando isso pra mim? Estou. Cis. Você sabe o que que é cis? Aham, eu. Você é Stephanie. Não vem com papo de cis, hein? Stephanie rima com cis. Então eu sou Stephanie cis general. Stephanie rima, sabe o quê? Com o puxão que eu vou dar no seu cabelo encebado, menina. Cheio de formol. Você fica pegando minha progressiva tailandesa? Eu quero só ver, tá? Formol. Sabe pra quê que você é formol? Eu vou dar pra você beber formol, pra te balsamar. Pelo visto, não sei o que não dá pra você, né? Que tá feio igual desde que nasceu. Ah, meu amor. Dá uma ligada aqui no meu cabelo, ó. Seis mil reais, meu amor. Isso aqui se chama cabelo, tá? Progressiva tailandesa, meu bem, ó. Você fritou coxinha, amor? Com esse óleo com esse cabelo, ó. Eu vou fritar coxinha, tá bom? Que eu vou dar na tua cara, tá bom? Essa palhaça. Toma esse chamico, pelo menos, aqui. Você fica falando de mim. Eu pego que eu vou sua família pra te dar um almoço. Nenhum. Isso seu pai faz. Meu pai é um herói. É o herói da cachaça, né, meu bem? Eu também. É o herói do litrinho. Ele colocou esse GMC real pra mim. E eu fiquei muito chocada, meu amigo. Você amou ela? Eu fiz até um vídeo de transição no Tik Tok. De transição? Você tá mexendo com transição? Amar em transição de vídeo, baby. O meu celular, você não vai mais ficar vendo, não, tá bom? Que você fala pra mim que vai ver galinha pintadinha. Você tá vendo a galinha dar na sua carreira, tá bom? Acabou, acabou isso. Eu vou ver no meu celular. Que celular? Que eu vou pegar esse celular e jogar no rio. Meu pai me deu o celular e ele colocou crédito pra mim. Agora, parece que ela ouvindo música. Mas eu posso sair. E vou mexendo no meu timbaco. Você não vai, sabe? Porque você ia. Porque a partir de amanhã você não vai mais. Amor. Você tá muito desobediente. Você não respeita nem a sua mãe. Coisa feia na sua cara. Você não respeita. Você não respeita você baixinho. Você tá na minha cara. Você puxa o meu cabelo pra lá. Você é o cão, mãe. Você é feia. Eu sou sua filha. Se eu sou o meu, eu sou você. Você é sua filha. Não é, amor. Não é. Você fica aprendendo isso daí. Sabe aonde na rua? Lá no objetivo. Eu aprendi com você a ser mal educada, querida. Ai, minha queridinha. Eu, uma madame super educada e super finíssima. Você veio falar isso pra mim? Madame. Lava só as boas. Tá bom? Eu vou falar pro meu pai. Essa foi boa, madame. Se for madame, eu sou. Me respeite. Me respeite, tá bom, Stephanie? E não vai ter sobremesa não, tá bom? Danete, você vai tomar Danete sabe aonde? Lá com seu pai no bar, se você quiser. Vai lá pedir pra ele. Vai lá atrás dele na rua. Vai tomar lá na cadeia com ele também. A mãe da Ana é muito maior que você. Então vai lá. Lambe a buça e torna da mãe da Amanda. Meu filho! Eu falo sim, eu falo sim. Tá bom? Vai lá pedir pra ela te dar um prato de arroz, um prato de feijão. Ela dá. Ela faz trigonave, ela dá maquiagem, ela deseja ser drag queen. E fala que a gente assiste também. Você vai ser cis drag queen lá na cadeia, tá bom? Com 18 anos você decide o que você vai fazer, tá bom? Eu falo 13, com 13 anos a gente tem um livre arbítrio. Eu aprendi isso hoje na resposta. Livre arbítrio é quando você é livre pra você ter o seu árbitro. É, tá bom. Então ó, como eu tenho um livre arbítrio, que eu já não tenho mais 13 anos, eu vou apagar esse cigarro no seu umbigo. Não! Pra você ficar quietinha, tá bom? Mas apaga, apaga que eu coloco um piste nele. É, então eu vou apagar no seu olho pra você botar uma lente também. Então, pai, então apaga. Você tá acabando com a minha saúde, Stephanie. Paga. Paga. Paga que a gente tem um telário. Eu chamo um telário pegando um C. Falando que você me maltratou, que você foi baixinho pra pagar o cigarro na minha soça. Chega, Stephanie, chega. Você já tá acabando com a minha saúde. Vai lá pro banco. Agora. 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 Você vai tomar o seu banho embora. Tiver essa cara de palhaça suja. Menina suja. Como você tá palhaça hoje? Ai, eu tô aqui. 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 Deve que chover agora. Deixa eu pegar o meu cigarro. A vizinha já quer que eu vim daqui, ó. Você falta o cabelo. Vem lá.